O poder da Meet, né, que faz a gente chegar cada vez mais longe. Eu queria que você contasse, tipo assim, duas musiquinhas, assim. Sucesso? Da época do Forró do Moído. É... Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo. E vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em flor se abrir. E vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse a primeira vez. Vai rolando o sentimento, o movimento, do carinho que a gente fez. Esse foi muito sucesso. Posso pedir uma? Vai. Mente se chão bem? Peraí. Nossa. Adoro. Adoro. Amiga, você nunca pegou um Forró do Moído na época das meninas? Conheço, conheço. Acondicionada é uma bênção pra cantor. Oi? Acondicionada, é uma bênção pra cantor. Quer que desliga, amiga? Eu não. Se quiser, é louco, meu. Eu tirei até a camisa pra ficar com menos calor. Não. Quer desligar? Não, vai dar certo. Qual foi a bênção? Mente se chão bem. Essa é a minha predilenta delas na época. E eu que planejei contigo uma vida inteira. Queria te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e tu não dava nada. Não me dava nada. Ele já tá filmando. Agora siga teu caminho e pare com esse jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que eu não enxergava que tudo era mentira. Era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo. Você dizia eu quero. Construí contigo uma vida inteira. Prometo te amar. Te dá o paraíso. Mentes tão bem. E a garganta tá coçando aqui. Que parecia verdade. Boca. Tá coçando. E eu segurando. Você bota o líquido? Que delícia, né? Nossa, você tá doido. Bom demais. Na goela da catora. Aqui o A tá cintilando. E aí E aí E aí E aí